Os oceanos sempre foram capturadores de carbono, fitoplâncton tem exercido um papel fundamental para o equilíbrio climático, só que eles cansaram, não tem o suficiente mais. Então o oceano está chegando no seu limite de absorção, de capacidade de contribuir para o equilíbrio climático a partir do fitoplâncton. A agenda de oceanos, globalmente, está mais atrasada que a agenda de clima, de floresta, de agricultura, porque nós vivemos com as costas para os oceanos. Por mais que haja populações enormes no planeta vivendo nas costas, isso não significa que elas cuidem dos oceanos. Historicamente, com o avanço da agricultura e o uso de fertilizantes agrotóxicos, a gente vem despejando nos oceanos uma carga tóxica enorme. Com a industrialização na beira dos oceanos, a gente também joga outra carga tóxica. O transporte do comércio internacional com os enormes navios de transporte tem gerado uma carga enorme de poluentes também. As mudanças climáticas vieram, então, acirrar esses impactos. Com o aumento da temperatura média, a temperatura da água nos oceanos começou a mudar e algumas espécies sucumbiram. Tem espécies que não toleram 0,01% de aumento de temperatura média. Então, foram desaparecendo espécies. Quando as espécies desaparecem, ela impacta toda uma cadeia ecológica, porque tem uma espécie que se alimenta dela, que se alimenta dela, o ciclo da cadeia ecológica tirou uma do sistema, uma parte do sistema pode colapsar. O Brasil está um pouco atrasado em legislação de manejo. A gente está atrasado em termos de gerenciamento costeiro, então, a gente não está fiscalizando. A marinha não está equipada, a marinha está sub-equipada, não tem recurso, não tem gente, não tem pessoal. E existe todo um esforço de organizações internacionais para proteger as marinhas, que são onde existe o maior fluxo de espécies. E existe hoje todo um esforço também de conservar mangues. Descobriu-se que os mangues são grandes detentores de carbono. Então, conservar a mangue está no topo da agenda climática, que talvez venha a ser a salvação para a nossa agenda oceânica.